Nos caminhos da vida Ele é quem me protege Senhor da minha coroa, é Ele quem me rege Clareada a lua cheia no meio da estrada Acendo vela pra Ogum pra iluminar minha caminhada Bato o pau ao meu Pai de fé Que me cubra com sua capa e derrame seu axé Com seu tridente cruzado com sua espada Meu Pai Ogum chorou que Renaná encruzilhada Meu Pai Ogum é chorou que Renaná encruzilhada Meu Pai Ogum é chorou que Renaná encruzilhada Meu Pai Ogum é chorou que Renaná encruzilhada Que esse ano comece A gente com muita garra, muita força e muita coragem Amparado por nosso Pai Ogum Que Ogum não deixa a gente ter medo das nossas batalhas E que faz com que a gente possa ir cada vez mais E muito mais ainda Sempre em frente Seguindo as nossas batalhas da vida e vencendo em todas elas Ogunhê, Ogunhê, muito axé pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau